O que é isso? Escol, brasileiro. É bom? Bueníssimo. Brasil! Que está aqui? Que está aqui? Chegaram as latas falantes da Escol. São milhares de latas espalhadas por aí. Torça pra encontrar a sua. Chefe, tivemos um acidente. Mandamos um carregamento de Escol pra Argentina. Ih, rapaz. Coitada das latinhas. Maricó! Você pode dirigir, não beba.